Januari Kristen Jones é uma atriz norte-americana, mais conhecida por seu papel como Betty Draper in Mad Men, pela qual foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática e ao Emmy do Primetime de Melhor Atriz em Série Dramática. Interpretou Melissa Chartra na série de televisão de comédia da Fox, dele a Simeon Arcema Frost em X-Men, Farsiclage. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.